A CIDADE NO BRASIL Onde você vai? There! Through that door! É pá, o outro portou-se mal, por isso eu quero dar o troco como ainda agora disse O nosso porco é... O gajo é foda pá O gajo é um bocado marica às vezes É como tudo na vida Eu aposto que ele roubo ondes Entre aspas a caveira para invocar O Wither Não, ok, poções, biblioteca O que é isso? É como se fosse o basement, um lugar para ter uma escala Eu acredito que qualquer coisa eu vou encontrar a minha escala de Wither Nós estamos à procura da caveira Para quem não se lembra Axel? Isso não é o que estamos aqui para fazer Eu disse que queríamos o payback Não é melhor o payback, é o troco de volta E não inventar muito, por não coisa Só encontro o crânio É o crânio que nós queremos Ou o crânio é o diamante Que era a troca justa Nós vamos deixar-te estar com a gente O mais rápido que nós encontramos o que nós queremos O mais rápido que nós podemos sair daqui Normalmente coisas sobre a cerveja Só uma cerveja, é sério? O Minecraft tem cerveja, quando é que o Minecraft tem cerveja, para bebermos uma cerveja e azeite? O que é que a Petra está a vasculhar? Deixa eu ver... Oh, hello! Hello! Olha, a espada-douro... Ah, uma espada-douro não... Ah, uma espada-douro não... Ah, uma espada-douro não... Mas super-flashy... Sim, eu não acho que esse cara faz muito de luta... Ei, ele ainda tem uma espada-douro, não é? Sim, eu tenho que lutar-douro a essa espada-douro para uma espada-douro, não é? Não é? A espada-douro não é? Impressivo! Você está mantendo? Mas eu pensei que era muito suave, muito suave... Eh, ainda pode ser útil... Ah, é... É super-flashy... Findes algo? Porquê que eles chamam-lhe Alex? Ele é Axel... E é isso... Eu só quero tocar isso... Olha... Cogumelos... Olha... É uma poção... Vamos ver o que é que é esta poção... Ah, ah... Extravagante... Bebe... Só peço isso... Bebe... Só peço isso... Bebe... É meu... É meu... Ah... Ele pode ficar chateado para o futuro... Oh-oh... Oh-oh... Esse cara não devia ter feito aquilo... Oh-oh... Esse cara não devia ter feito aquilo... Hum... Está-lhe uma... Está-lhe uma... Fixed-o... Oh... O que é que eu estou tentando? Oh... Ok... Deixa-me só acabar de ver isto... A alavanca... Falar logo com a Olivia... Ah... E com o nosso porquinho... Ainda me dá para falar... Muita coisa? Ele não é uma alavanca... Quando se trata de enchante... Isto é uma coisa bem avançada... Vence, não é uma alavanca... Está bem... Só ver aquilo... Falar com tudo... Já clique na alavanca... Ei Ruben, tem alguma alavanca? O que é isso, amigo? R$1.000? Está-lhe uma alavanca... Está-lhe uma alavanca... Ok... Boa trabalho Ruben! Já vai... Já vai... Já vai... Eu já clico... Só quero falar com o Mestre André... Olá... Lucas... Fala comigo Lucas... Lucas, você encontrou algo? Você quer um manual de instrução sobre como construir um vilão que é um objeto geral? É, é creepy, é creepy. Vamos sair daqui logo. Que diabos é toda esta coisa? O que? O que? O que? Eu já vi, é do criativo. Eu me pergunto se eu tenho uma olhada mais perto. Você sentiu isso? É quase possível. Como é que está a glória? Não toque nisso, Olivia. Não toque nisso. Não esqueçam do que estamos aqui. Encontre aquela escala. Sim. Talvez esteja aqui dentro. Querem ver e... Então... Boa notícia? Boa notícia. Tem mais que uma. Mas... Mas... Talvez eu seja um tipo de coletor. Um trofe. 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 Eu acho que sei o que está acontecendo aqui. Um trofe. Um trofe. Um trofe. Um trofe. Um trofe. Isso mesmo. Isso é a receita para um trofe. Mas... Um trofe. Isso é um dos melhores monstres que há. Nós vamo lá para encontrar a trofe. Bem... Nós achamos. Ou seja, precisamos pegar-la e sair daqui. Mas ainda não podemos. Ah... E agora? E agora? Ok, não sei. Cliquei para aqui. Ok, vou ficar aqui. Não me reconhece? Ah, espera. Surpreso de me ver? Isso não é bom. Pensou que você me roubou, não? Ai, se eu puder vou atacá-lo. O porco. Ai LOL, está lá em cima. Como é que ele foi lá para cima? Aqui. Uh oh. Para onde é que é que ele... Ai 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 ai... Que é que ele vai abrir? Dado da da da... HAAAAAA! O que foi isso? Ou, quem estava lá? Ninguém. Ai ai ai... Porquê que ela foi bater naquilo? Ninguém? Por aqui! O que você está fazendo aqui? O que você viu? Deixe-o em casa! Você também! Você seguiu-me aqui? Você pensou que você poderia nos derrubar e sair com isso, não? Estamos aqui para te provar errado. O que você vai fazer com isso? Eu tenho certeza que você tenha exatamente o que você ganhou. Você sabe o que você está fazendo aqui. Solzana e três escaldas? Você está construindo um escaldão! Você é mais inteligente do que você olha. Ei! Ninguém fala com meus amigos assim. Agora fecha a boca! Ou seja! Enfim! Você perdeu tudo! Eu já estou em casa! Onde ele vai? Se você não vai deixar de sua própria validade... Eu vou, felizmente, retirar-te de mim! Não! Não pode! Ele fez-me um golem! Não pode! Ele ficou louco, meu! Que ótimo! Ok, teclas, teclas... Nur... Ixi, de geme, ok, boa! Teclas, teclas, teclas! Uh-huh! Sai! Ai, pegando o porquinho, ainda bem! Ai... Que cabrão! Me ficou um golem! Oh man, isso é tão emocionante! Uh, party! Party party! Na Endercon! Como é que chamava-se o outro? Ai, já se esqueci do nome dele! Gabriel! Oh, please, please! Eu não gosto muito dela, acho eu. Eu não sei. Ele tem uma armadura com uma espécie de diamante. É rico. Puto rico. Ok, temos todos. Falta alguém. Falta o Luke! Um, caras... Onde está o Lucas? Ele estava ali atrás de mim. Bem, se ele não está aqui, o único lugar que ele poderia estar é... Oh God, temos de voltar. Ele ainda está lá lá. Ivor tem um golem e todos os ingredientes para construir um Wither lá lá. Se ele pudesse desligá-lo nessa espécie de pessoas... Uh oh... Por que é que eles não pegaram na cabeça do Wither a trouxeram? O que é que é que o Wither o maior warrior de todos os tempos está na construção? Oh meu Deus... Vai lá, pá. Vamos lá, vamos lá. Ele é o mais inteligente do Lucas. Ele é duro. Eu só espero que ele é duro suficiente para manter a vida. É isso mesmo. Não, o Gabriel não quer saber do Gabriel. Eu não gostei dele. Vou sozinho. É isso mesmo. É isso mesmo. Vão-se divertir que eu vou fazer coisas de heróis. Porque eles são um herói. O porco não devia vir comigo. Porco fica, por favor. Tu veja um porco. Vamos respirar fundo. Vamos secar a porta. O porco não devia vir comigo. Oh meu Deus... Como é que nós matemos o Golem? Ele é duro de roeiro. Nós temos uma espada de pedra. Eu acho que a espada gasta e não o mata. Lucas... Você me ouve? Mesmo que eu estou com uma pressão. Jesse... É você que está espalhando muito loud? Lucas... Aqui... Ok... Não... Para aqui... Uh... Easy peasy lemon squeezy... Ei... Foge... Como é que nós vamos derrotar aquele Golem? Hum... Você está bem? Sim, está bem. Eu fui pior. Eu não posso dizer que esse é o melhor lugar que eu tenho. Eu vou ir e desligar. Com o que? Não faça isso do errado, mas... Não faça isso. Só... Só faça. É oito ou oitenta, meu. Uma garrafa. Toma! A poção era aquela. Não, eu disse que era só água. Vai, corre, 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 corre. Tipo, se calhar é melhor tipo nós... Easy. Não o porco... Vou ter que salvar o porco outra vez. Querem ver? Não, não faça isso a tua vida. Ok, estou com ele. Ok, Jesse, vamos. O velho deve estar a aparecer para mexer a vida. Ok, easy. Ok, easy. O caminho não era assim tão longo. Bom, conseguimos salvá-lo. Olha o que interessa. Onde estão os outros? Bom, foi um bocado de grito. Ok... Ok... Essa é a última coisa que eu quero que você faça. Ok... Eles vão tentar explicar. Parece... Esse monstro no Schmeisman. Next? Espera... Só... Eu tenho uma pergunta para você. Desculpe-me, senhor. Você tem que esperar o seu turno. Só me diga primeiro. Você realmente acredita que alguém pode ser ótimo? Com o suficiente trabalho de dificuldade. Foi isso que eu fui errado? Eu simplesmente não trabalhava o suficiente. Ivor? É isso você? No último time. Como lhes derrotar assim? Ok... Este é o que nos atacou no jardim. Eu desejo que eu pudesse dizer que eu estava surpresos. Se se as surpresas que você quiser, você está aqui para um desfato. Por que não lhes diga a história real? Gabriel! Eu vejo que a pena te fez muito mal. E te fez um... Um louco mais maior. Agora essas pessoas foi prometido grande. E eu estou pronto para alcançar. O que é que ele está fazendo? É isso mesmo. O que ele está fazendo? Não, falta só uma. Não, estás a acusar. Não, não, não. O que? Com um bloco de comando? Ai, a perseguir os comandos dele. Ai, que ideia louca, meu. Ok, conseguimos fugir. Oh meu Deus. O que é que podia acontecer aqui? Meu, ele está a derreter tudo. Ele está a ficar maior e maior. Oh meu Deus. Ih, espada de alienante. Oh meu Deus. Sim. O que você fez? Gabriel. Não, não se esqueça. É por mim, não você. Olha ele. O Minecraft não tem gravidade. Ou seja, as coisas não caem no ar. Mas vocês podiam ir embora daqui. Ele pode não ser capaz de derrotar esta criatura. Mas eu posso! Retreat! Retreat! Criatura! Retreat! Retreat, eu disse. Retreat! Ele perdeu o controle dele. Ele perdeu o controle dele. Ah, não precisa de ser alarmed, meus amigos. Eu tenho um elixir que destruirá esta criatura. Aquela poção certa. Uh oh. Aquela é a poção de invisibilidade, aposto. O que? Impossível. Deve ter funcionado. Eu tenho tanta importância. Ok, eu é que eu tenho. É o errado poção. Jesse, você tem o real. Aqueles caídos estão arruinando tudo. Jesse, atira-o. Está protegendo-se. O bloco de defesa foi exposto. A poção é... Não era para acontecer assim. Oh meu Deus. E agora? Ivor! Tu couto! Vá aqui! LOL! Ficamos só nós para combatê-lo! Ah, vai vai! Jesse! Help me! Puxa, puxa. Teclas, teclas para mim! Ok, aqui, 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 aqui. Ok, conseguimos puxá-lo. Obrigado. Ivor estava certo sobre uma coisa. Eu não posso derrotar essa coisa. Mas eu tenho que ir embora. Todo mundo está saindo fora. Só para você. Você me ajuda? Eu tenho que ir ao templo. Mas o que precisa acontecer no próximo? Eu não posso fazer nada. Claro! Claro! Follow-me! Follow-me! Ai, meu, que besta, meu! A besta chegou ao Minecraft. E sabe uma coisa, pessoal? Estou a ficar por aqui. Este aqui foi mais um episódio. O quarto, pessoal. Temos mais um para vocês verem. Temos mais amanhã até terminar o primeiro episódio. Minecraft Story Mode. Não dou mais spoiler. Até amanhã!